Oxi, meu irmão, essa pirra só quer ficar dormindo? Oxi, vou atentar ela agora, só quer dormir, rapaz, é uma vida boa do cacete, né? Só dormir. Ei, irmãozinha. Ai, garoto, que sujo. Bora acordar, meu irmão, só quer ficar deitada aí, bota maquiagem até pra dormir, meu irmão. Oxi, bora acordar, tabacuza, bora, bora. Ai, meu Deus do céu, como é bom mais um dia nessa casa. Ai, caceta, essa hora na outra casa eu tava levando expor, só porque eu sou vagabundo. Aqui não, parceira, aqui eu não preciso nem trabalhar, que vida boa. Será que eu tô sentindo minha falta? Ai, meu Deus, como o clima tá lindo. Bom dia, meu filho, tudo bom? Bom dia, mamãe. E aí, mamãe, tem o que pra comer? Eu tô morrendo de fome, cadê aquela mesa do tamanho da mesa de Ana Maria Braga, daquele jeitão? Um suco, uma tapioca. Ai, mãe, esse garoto não vai embora, não? Chegou o encosto, a chata, a riquinha, a metida, a fresquinha. Olha só, querido, me chama de feia, mas não me chama de chata. Chata eu não sou, tá? Tu não é chata, não? Não. Ai, eu sou o Batman, beleza, é nóis. Vai, mamãe, tem o que pra comer aí? Roberta, o que é isso, Roberta? Tem a moto, Roberta. Meu Deus, macacos me mordam, Roberta. Seu irmão, não trata ele direito. É, meu irmão, me respeita que eu sou teu irmão, vê se... Você não é, meu irmão. Quantas vezes eu vou ter que repetir isso? É, claro que eu sou teu irmão. Sabe por que eu levo esse papel aqui? Que é pra provar pra todo mundo. Olha aqui, quantas vezes eu vou ter que mostrar na tua cara, meu irmão, que é que tem. Filho de Maria... Não, arranque não. Filho de Maria da Silva, eu sou teu irmão, caceta, aceita. Isso não significa nada, nada. Claro que significa. Eu estou vendo a tua cara, meu irmão. Ai, meu peito tá quase aparecendo. Sim, Vitor, você não me contou. Sua família, como é que é? De onde? Me conta sobre ela. Oxe, mãe, a minha família é muito louca, velho. Vou te contar um pouquinho. Patrícia é minha mãe adotiva, tá ligado? Ela é muito emocionada. Ela levou o gai do meu pai. Meu pai traiu ela, queria me subornar pra ficar calado. Só que eu fiz o quê? Coisa bonitinha? Contei pra minha mãe. Ah, pai, eu tô te traindo. Beleza, amanhã terminou com o meu pai. Depois arrumou um padrasto. O que é que o padrasto fez? Foi, traiu ela também. Aí tem minha irmã, minha irmã Yasmin. Inclusive, ela é chata, tu é até mais legal que ela. Minha irmã Yasmin. O que é que aconteceu? Ela tava namorando com um ladrão. Não é ladrão. Ele é um cara que ele pega as coisas emprestadas e não gosta de devolver, tá ligado? Ladrão. Tipo esse carro. Se ele pegar esse carro, ele não vai te devolver. Mas não é ladrão, não. Enfim, ela tava namorando com ele. Olha o que que aconteceu. Ela pareceu grávida. Do nada. Do nada, ela pareceu grávida. O que é que aconteceu? A gente já ficou. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ela tá grávida de um ladrão. A gente ficou pensando nisso. Só que não foi isso que aconteceu. Ela tava grávida de um dono de uma boca de fumo. Juninho, cara de cavalo. Só o que é que acontece? Ela não tinha terminado com... Tá entendendo, manhã? Ela não tinha terminado com o namorado dela. O que é que aconteceu? Ela traiu o ladrão com o dono da boca. Ou seja, complicou tudo. Ela piorou a situação. Aí beleza, né? Ela engravidou. Tá ligado? Só que ela passou meses... E a barriga não crescia, mãe. Eu chego e fico todo suado. Só de lembrar. A barriga não crescia, tá ligado? Passou três meses. Eu tava assim, que nem tu, ó. Maguinha que solta sempre. Tá ligado? Não crescia. Olha o que que eu pensei. Manhã, só tem bosta na barriga de Armin. Ela não tá grávida, não. Do nada. Ela aparece com os peitos desse tamanho aqui. A barriga desse tamanho. Eu fiz essa barriga de onde, velho? Se a barriga é falsa. Acreditei. Tá passada, nega? Minha história é muito louca, velho. Aí a barriga agredou. No peitão agredou. Eu fiz, meu Deus. E a Armin tá mentindo. Meu irmão, vou dizer a todos. Ela completou nove meses de grávida. Chegou na hora do parto. Eu ainda tava pensando. Vai sair o mó de merda dessa barriga. Tá grávida, não. O que é que aconteceu? Nasceu uma criança, meu irmão. Não sei se tu já é criança, não. Ai, meu Deus. Meu Deus, esse peito. Toda hora esse peito quer aparecer. Ai, meu Deus, que lindo. E o pai da criança? Ele é gente boa? Oxe, o pai. E quem é que sabe quem é o pai, meu irmão? Ninguém sabe merda nenhuma, não. Meu Deus, que gente louca. Ó, tu me respeita. Tu me respeita, que é a minha família. Eu respeito você. Para de pontar o dedo. Cala a boca. Oi, meus amores. Tô passando aqui pra dar um bom dia pra vocês. Tô de pijama ainda. Mas eu tenho certeza que o dia hoje vai ser muito lindo. Ei, Caceta, vem cá. Desculpa, derrubou a história aí. Rapaz, eu cansei da história aí. Ei, tira a foto minha aqui, namorado. Vou postar o Instagram, vai. Meu filho, se eu tirar uma foto sul, meu telefone vai quebrar. Quebrar? É. Tu já olhou pra mim, parceira? Já. Tu já viu a malemônica que eu tenho? Porque eu tenho uma beleza exoca. Beleza inexplicável. Sabe por que ele explicava? Difícil de explicar, tá ligado? Olha isso aqui. Tanquinho, parceira. Olha a malemônica daquele jeitinho que ninguém consegue superar. Olha a jogadinha, Tik Tok. Meu filho, aceita que você é horroroso. Horroroso. Você não parece nada comigo. Você não é a da minha família. Olha, tá chegando, tá chegando. Tá chegando, ó. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Desviei do teu recalque, parceira. Vai, tira a foto minha aí, Tabacunda. Vai, meu irmão. Tira a foto aí. Por favor, essa é uma foto. Vai. Vai sair feio. Vai sair feio na foto aí. Deixa só no freio toda essa caceta. Tira a foto aí, pô. Na moral, tira aí. Vai. Eu vou postar no Instagram e vou botar. Sou vitorioso. Sou vitorioso. Entrega, hein. Se tentar me ajudar. Vai, já tirei. Tirou? Manda pra mim aí, Tabacunda. Meu irmão, a galera vai doidar. Ela venceu, parceira. Então, seguimores. Então, ó, caceta. Ei, meu irmão, cadê minha foto? Manda pra mim aí, na moral. Garoto, desencosta. Eu vou mandar, já falei. É pra mandar, vou postar no Instagram. É pra mandar, vou. É pra mandar. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu vou dar uma saída rapidinho pra resolver umas coisas, viu? Se comportem, viu? Roberta, não é pra ficar tratando o menino mal, não. Se comportem. Tchau, mamãe. Coisa linda. Amiga, mais tarde eu vou passar aí pra te buscar, tá? A gente vai dar um rolezinho. Vai ser muito bom. Ei, caceta. Tu vai sair com quem? Pra onde? Quem vai te levar? Como é que vai funcionar isso aí? Tu vai com quem? Garoto, vai ser meu pai, por acaso? Não, mas eu sou seu irmão. Tenho que cuidar de você. Eu sou um cara protetor. Sai, desquieta de mim. Rebaixa esse sovaco. Quem vai te levar? Eu, eu vou de carro. Que carro, caceta? Tu sabe dirigir? O meu carro que eu ganhei quando eu fiz 16 anos. É o quê? Tu deu um carro, miséria? Sim, ganhei com 16 anos. 16 anos? 16 anos eu ganhei uma vassoura pra saber como varria uma casa. Vassoura? O que é vassoura? Tá de palhaçando com a minha cara, né, cocota? Não, é... Vassoura, caceta. Aquele negócio que o cara pega assim no cabo pra varrer a casa. Ah, tá. É que a faxineira que faz isso aqui. Eu não faço isso. Todo mundo tem como eu saber, né? Nenhuma coisa que eu não faço. Meu irmão, tu é toda fresca, né, véi? Oxi, na moral, o pirra ganha um carro com 16 anos. Tô indignado. Eu vou pedir amanhã também, velho. Eu tenho que pedir amanhã. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Caramba, porra! Oxi, na moral, velho, tô indignado. Estou vivendo numa casa de rico, mas eu tô ganhando as coisas de rico. Oi, menina. Estou passando aqui pra avisar que hoje tem vídeo novo. Eu gravei com muito carinho pra vocês. Que caceta é essa, meu irmão? Tá gravando o que aí, meu? Estou ficando esse aqui. Deu uma misé. Tu tem 300... Você que é teu Instagram, Roberto? Tu tem 300 mil seguidores de quê? Tu é o quê? Tu faz o quê, meu irmão? Eu sou blogueira, é eu, hein? Eu tenho dois seguidores. Meu pai e minha mãe. Eu acho que minha mãe vai deixar de me seguir, que eu saio de casa. Olha essa carinha, olha essa carinha, né? Olha essa carinha de o quê? Meu irmão, 300 mil seguidores, eu tô passando, boi. 300 mil. Por que esse povo te segue, meu irmão? Estou acendo. Porque eles vêm a... Veia, amor. Eu sou uma das blogueiras mais renomadas do Brasil. Você não tá entendendo. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha rapidinho. Quando que você vai voltar pra sua casa? E sua família tá com saudade. Eu tô morando aqui, cacete. Não, você não tá morando aqui, não. Eu tô morando aqui sim. Não, não tá, querido. Eu tô morando aqui sim. Não tá, não tá morando aqui. Tu escutou não, mãe? Eu falo não, você pode ficar aqui e tal, sei o quê. Não, a minha mãe, a minha mãe. Nossa. Minha mãe falou pra você ficar uma noite aqui. Já deu a hora de você ir embora. Vai, a porta é ali. Pode ir. Tá vendo? Tá chegando. Vendo o quê? Abaixa. Abaixa, miséria. Ó teu recalque passando. Passou teu recalque. Teu recalque passou. Tu é invejosa, parceira. Eu tô morando aqui agora. E a minha mãe, que é nossa mãe, que é mãe tua também, infelizmente, gosta mais de mim do que de tu. Ó a tapinha, ó a tapinha pra ir embora. Tchau, parceira.